Olá, boa noite. A reforma administrativa e a retomada do crescimento econômico foram temas de uma apresentação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, durante a comemoração dos 30 anos do Tesouro Nacional. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre as medidas que o governo está tomando para a retomada do crescimento econômico, como o pagamento das dívidas com os bancos públicos e o aumento do crédito. Com essas medidas, nós já pudemos ampliar a oferta de capital de giro, a oferta de fundi para financiamento de imobiliários. Estamos criando possibilidade de ampliar também o financiamento para a infraestrutura, para a agricultura, para as exportações, sem necessidade de aportes adicionais por parte da União nos bancos públicos, sem necessidade de aumentar o gasto de equalização de taxa de juros, sem custo adicional para os contribuintes brasileiros. Usar os recursos existentes da maneira mais eficiente possível é uma obrigação do governo. Nelson Barbosa também disse que o governo trabalha com propostas para melhorar a administração pública e reduzir gastos. Eu acho que não é hora de extremismos na política econômica, é hora de volta à normalidade na política econômica. Com medidas de crédito e de ações fiscais adotadas nos últimos meses, nós estamos procurando estabilizar a renda no curto prazo. Já há alguns sinais de estabilização em alguns setores, mas, segundo as nossas projeções, a perspectiva é que a economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a crescer no quarto trimestre. Uma dessas medidas é a reforma administrativa, que foi aprovada nesta quarta-feira pelo Senado. Em relação ao texto original enviado pelo governo ao Congresso, houve duas mudanças. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fica com a Casa Civil. Agora, o texto aprovado pelo Congresso Nacional segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Assim que o projeto de lei der a entrada aqui no Palácio do Planalto, a presidenta tem até 15 dias úteis para sancionar todo o texto ou vetar as mudanças. Os outros pontos foram mantidos pela Câmara e pelo Senado. A reforma reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. Pastas antes divididas foram reunidas numa mesma estrutura, como o Ministério do Trabalho e Previdência Social e a pasta da Agricultura e da Pesca. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos surgiu a partir de uma fusão de secretarias específicas. Uma nova secretaria também foi criada, a Secretaria de Governo, que assumiu as funções das distintas Secretaria-Geral e de Relações Institucionais. A missão é dialogar com o Congresso, estados e municípios, além dos movimentos sociais. A reforma também reduz em 10% os salários da presidenta, do vice e de ministros, e corta 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. Até agora já foram extintas 8 secretarias e 654 cargos.